Um ano novo se inicia. Hora de relembrarmos os acontecimentos do passado, escrever novos poemas, novos sonhos, conhecer pessoas novas, viajar, aprender outro idioma, crescer, amadurecer, emagrecer, rir, chorar, orar, entre tantas outras coisas. Espero que esse ano seja diferente. Faça de tudo para dar certo. Aproveite as oportunidades. Seja feliz. Busque a Deus. Prepare-se para fazer do próximo ano um ano melhor. As alegrias, risadas podem até ser passageiras, mas as marcas que elas deixam podem durar a vida inteira. Siga em frente. Continue algo que não terminou. Comece ou recomece um sonho que não realizou. E viva cada dia com plenitude, como se fosse o único ou como se fosse o último. Feliz ano novo! Fui! 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 E aí